Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo tutorado volume 5, segunda semana do quinto ano de história. Vamos lá! Leia os textos, a linguagem escrita e o alfabeto fenício. Nós lemos no vídeo anterior. Destaque as informações mais importantes de cada texto e no caderno faça um resumo. Um pequeno texto escrito com suas palavras contendo as informações mais importantes. Trechos que você sublinhou. Então, você vai ler, marcar o que é importante e fazer um resumo. Um resumo é uma produção de texto, é importante que você faça para estudar, eu não vou fazer por você. Número 2. Resolva a cruzadinha de acordo com as dicas abaixo. Povo que desenvolveu o alfabeto. Veja só, aqui a gente tem uma dica, pôr o alfabeto fenício. Então, vai ser fenice, fenice. Epa! Não são os fenícios, não? Vamos continuar, depois a gente volta nesse, tá bom? Então, letra D. Os desenvolveram a escrita a fim de melhorar e controlar o recebimento dos produtos. Então, vamos lá. Os sumérios. Sumérios. Aqui deu certinho. Sumérios. Letra C. Desenho simplificado ou estilizado que representa objetos ou seres? Olha só. Pictograma. Pictograma. Escrita criada pelos sumérios em forma de cunha feita sobre argila com palitos. Cuneiforme, não é isso? Olha aqui. Cuneiforme. Letra E. Escrita chinesa utilizava... Então, vamos lá. A escrita suméria egípcia utilizava... E a chinesa utilizava ideogramas. Ideograma. Letra F. Lugar onde acreditava-se que a escrita tinha surgido por volta de 3.500 a.C. Mesopotâmia. Mesopotâmia. A. Letra G. Nome do profissional especializado na escrita pictográfica ou ideográfica. Era o... Escriba. Pessoal, vamos voltar aqui. Povo que desenvolveu o alfabeto. Segundo texto. Necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação entre outros povos levou os fenícios a desenvolverem o alfabeto. Fenícios. Então, fenícios, de acordo com o texto. Vamos ver. Fe-ni-ci-os. É prov... Pode ser que esteja errado, porque pra mim sobrou aqui um quadradinho. Se você encontrar outra resposta no texto, conta pra gente aqui nos comentários. Talvez a professora só esteja cansada e por isso não esteja encontrando. Vamos lá. Então, aqui ó. Povo que desenvolveu o alfabeto. Fenícios. Os desenvolveram... Os sumérios, não é isso? Sumérios. Letra C. Desenho simplificado. Pictograma. Letra D. Cuneiforme. Letra E. Ideograma. Letra F. Mesopotâmia. Letra G. Escriba. É legal você reler as frases que foram formadas pra você memorizar, ok? Escreva no caderno, dê respostas completas. O que a escrita te ajuda a fazer no dia a dia? Bom, eu acredito que... Lembrar... Lembrar... De compromissos... E ideias... Comunicar... Estudar... E eu vou colocar aqui etc, porque a gente usa a escrita pra muitas coisas. Pra cozinhar, pra registrar, pra ter documentos, pra muita coisa. Pra documentar, né? Letra B. Segundo relatos históricos, a escrita foi inventada na Mesopotâmia. Que motivos levaram a tal invenção? Quem a inventou? Então, vamos lá. Vamos voltar ao texto pra responder essa pergunta. Durante muito tempo, acreditou-se que surgiu a primeira... Que a escrita surgiu a primeira na Mesopotâmia por volta de 3.500. No entanto, achados indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia, Egito e tal. O desenvolvimento da escrita pelos sumérios não ocorreu de uma hora pra outra e resultou de um longo processo. Acredita-se que pra controlar o recebimento, pagamento e circulação de produtos. Então, veja só. Segundo relatos históricos, a escrita foi inventada na Mesopotâmia e em diversos lugares, né? Que motivos levaram a tal invenção? A escrita foi inventada para controlar mercadorias. Aqui eu tô falando resumidamente, né? E surgiu... Simultaneamente... 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 Em diversos lugares. Segundo o texto, acreditava-se que ela tinha surgido na Mesopotâmia, mas registros novos mostram que ela surgiu em vários lugares. Os fenícios inventaram um alfabeto fonético. No que isso contribuiu? O alfabeto fenício simplificou a escrita. Porque em vez de milhares de símbolos pra conhecer, a gente passou a ter 22. E isso facilitou, né? Pra mais pessoas poderem aprender. Letra D. Pra você, o que significa saber ler e escrever? Aqui o pessoal perguntou. Pra você, pra mim, significa muito porque eu sou professora. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ler. Gosto de ensinar e preciso ler e escrever pra ensinar. Mas, tá perguntando pra você. Então, você vai escrever a sua resposta que é pessoal. Ainda hoje no Brasil, existem pessoas analfabetas. Na sua opinião, essas pessoas enfrentam dificuldades? Quais? Pessoal, aqui é na sua opinião, mas eu vou te dar umas dicas. Uma pessoa analfabeta não consegue ler os rótulos dos produtos que ela vai comprar. Então, ela pode se enganar quanto aos produtos que compra. Ela não consegue pegar ônibus, avião. Ela não consegue assinar. Ela não consegue ler revistas, jornais. Ela tem que acreditar no que contam pra ela. Então, eu acredito que ela tem, assim, muitas dificuldades. Entre outras. Mas, essa é a dica que eu queria te dar. Bom, eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Como eu já disse, essa capa vai ficar com tudo que você precisa lá no meu Instagram. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!